Abertura Pronto para você pagar do seu carro O problema é que no fim tem a conta O problema é que no fim tem que pagar O que mais é que o garçom tem um vidente E vai ter eternidade pra cobrar Todos eles meia piada, que não tem nenhuma graça O mau gosto te define e esculpido em carvara Problemas são dos outros, só importa sua vida O escravo é seu compasso, a mocidade é sua amiga O problema é que no fim vem a conta O problema é que no fim tem que pagar O que mais é que o garçom tem um vidente E vai ter eternidade pra cobrar O problema é que no fim vem a conta O problema é que no fim tem que pagar O que mais é que o garçom tem um vidente E vai ter eternidade pra cobrar O problema é que no fim vem a conta O problema é que no fim tem que pagar O que mais é que o garçom tem um vidente E vai ter eternidade pra cobrar O que mais é que o garçom tem um vidente